Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Visa Crédito, é da PagBank a PagBank lançou este cartão de crédito ele é internacional, você pode parcelar suas compras tudo direitinho com esse cartão, tem limite de crédito e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje gente, o PagBank então lançou oficialmente este cartão aqui o PagBank Crédito e ele foi lançado exclusivamente para aquele grupo de pessoas que tem aí um relacionamento com a PagSeguro no caso, quem estava usando o cartão, quem estava usando a maquininha as maquininhas, por exemplo, dizer assim, da PagSeguro então esse público foi os primeiros a receberem o convite e agora a PagSeguro começa a liberar para todos os seus clientes lógico, passa por uma análise de crédito vai passar pela análise de score como todos os grandes bancos fazem portanto, começa agora a liberar o cartão de crédito da PagBank, que será aqui alterado para PagBank e não PagSeguro mas Leandro, eu tenho o nome com restrição de crédito eu posso ter esse cartão? sim, se você passar pela análise de crédito deles clientes com o nome negativados podem receber esse cartão também então se você estiver negativado e você receber esse cartão não se surpreenda, não fique nossa, eu fui aprovado com o cartão da PagBank que estava negativado no SPC será que foi uma falha? será que foi um erro deles? não, eles sabem o que estão fazendo tá bom? então fique tranquilo quem estiver negativado e receber esse cartão poderá, então, ter esse cartão também lógico, não são todos que vão receber alguns vão falar ah, eu estou negativado e não fui aprovado eu estava negativado e fui aprovado então, só para vocês saberem tá bom? este cartão terá um limite mínimo então você já sabe que o limite mínimo para ter esse cartão é de R$300 ou seja, diferente de outros que tem por aí que você recebe R$50, R$100, R$150 no PagBank você vai ter o cartão com limite mínimo de R$300 tá bom? então já abre funcionando aí com mínimo de R$300 você pode receber R$1000, pode receber R$1500 pode receber R$2000 de limite neste cartão tá bom? ele tem a tecnologia contactless por aproximação até R$50 você não precisa digitar a sua senha basta aproximar na maquininha e você terá a sua compra realizada com o limite do cartão de crédito a fatura você vai encontrar também no seu aplicativo ou no site tá? eu vou mostrar para vocês rapidamente fazendo uma compra com a tecnologia contactless do Visa Crédito tá? vai descontar do meu limite de crédito e eu vou mostrar a fatura para vocês como aparece em tempo real ele é um cartão crédito portanto não é débito ele vai usar o limite do meu cartão de crédito da PagBank tá? da PagBank eu irei utilizar a tecnologia contactless aprovado ok? aprovou saiu aqui o papelzinho pronto descontou aprovado o crédito o meu cartão e tá aqui eu vou mostrar para vocês agora na fatura como que aparece eu clico em carteira tá? e vou clicar nesse cartão pretinho e aí você vai observar aqui ó o vencimento melhor vai aparecer para você limite de compra o limite que você pode gastar o saldo que você gastou até agora e aparece o vencimento da fatura e no meu caso aqui o valor que eu usei de um real aí ó que foi o que usou tá? você tá vendo então um real aí descontado do meu cartão de crédito que é esse pretinho aqui Visa tá? que saiu do limite do meu cartão de crédito e foi para a fatura no meu caso essa fatura dia 25 de agosto que vai vencer tá bom? que eu estou utilizando nessa data e aí está um dos meus cartões que eu tenho os quatro cartões dois Mastercard um Visa da conta e um Visa crédito tá bom? então eu tenho todos os cartões da PagBank agora deixa eu mostrar para vocês a fatura então como que funciona na íntegra quando você clicar então na sua carteira conforme vocês estão vendo na tela do vídeo vocês vão ver aí os quatro cartões que eu tenho caso você tenha mais vai aparecer mais clica então no crédito e vai abrir para vocês o crédito o limite o limite disponível o vencimento o melhor dia de compra para você ter mais tempo de pagar tá? e o vencimento da minha fatura no caso dia 25 de agosto e embaixo os lançamentos em tempo real das compras que você faz clicando nessa ferramentinha em configuração em cima do limite disponível você tem aí bloqueio temporário você pode bloquear temporariamente o seu cartão você pode recuperar a senha do seu cartão e pedir e bloquear por perda e roubo o seu cartão portanto bem seguro o aplicativo do PagSeguro tá? então ele é bem seguro você pode bloquear em tempo real também o cartão bloquear provisoriamente também o cartão tá bom? e aí na carteira você tem os cartões do PagBank tá ok? Leandro então vamos às taxas desse cartão internacional se eu for usar ele tá bom? quanto que eu vou pagar acompanhe comigo na tela do vídeo juros rotativo 10,99 ao mês parcelamento da fatura 9,99 ao mês parcelamento da fatura compulsório 9,99 ao mês parcelamento pelo emissor 3% ao mês saque nacional 9,99 ao mês saque internacional 9,99 ao mês atraso ao mês 10,99 juros de mora 1% tá ok? multa de atraso 2% segunda via do cartão 19,90 over limit 19,90 de tarifa o que seria isso? você usar o limite emergencial tá ok? tarifa de saque 29,99 transações internacionais saques IOF de 6,38 adicional de 0,38 diário do rotativo 0,01 conversão do dólar PTX 5% tá bom? pagamento mínimo do rotativo 15% tá aí então as taxas deste cartão caso você utilize uma dessas opções que o cartão também te dá que é rotativo pagar em atraso acontece com essas taxas aí se usar fora do Brasil vai usar aí a taxa cambial 5% PTX e 6,38 de IOF tá dentro do que os cartões de crédito vem utilizando né? ele é um cartão de crédito da Visa Internacional portanto ele tem aí as funcionalidades da bandeira Visa Central de Atendimento Visa Serviço de Assistência de Viagem Serviço de Saque Emergencial Substituição Emergencial do Cartão Vade Visa e Visa Checkout são um dos benefícios deste cartão Visa Leandro tem programa de pontos deste cartão? não tem tá? é um cartão internacional como um outro qualquer porém esse não tem programa de pontos tá? pode ser que o PagSeguro o PagBank lance lá na frente mas nesse momento não o mais gostoso de tudo sem anuidade independente do limite que vier ele não tem anuidade você usando ou não usando o cartão ponto positivo pra ele Leandro como que você conseguiu esse cartão? eu utilizo muito a conta do PagSeguro a PagBank vocês podem observar aqui na mesa eu mostro as maquininhas da PagSeguro tô sempre utilizando ela e também o cartão que era esse daqui como eu utilizo muito o cartão pré-pago pra não ter que vir fatura pra não ter surpresa no final do mês então eu fui contemplado com este cartão no caso o crédito como também o cartão da conta porém este é disponível pra todo mundo só você entrar na conta clicar no link e solicitar esse cartão e esse vai por análise de crédito logo logo estará disponível pra vocês solicitarem também nesse primeiro momento vai estar disponível pra muitas pessoas eles já estão enviando pra bastante pessoas esse cartão logo mais estará disponível pra solicitar também como esse daqui então fique atento ao aplicativo que logo logo vai abrir pra você solicitar esse cartão passando pela análise de crédito você recebe esse cartão com limite mínimo de 300 reais então você já sabe começa a pedir o cartão já sabendo qual é o meu limite mínimo tá diferente de outros que tem por aí que pode ser 50 100 reais tá certo gente eu espero então que vocês tenham gostado de vídeo esclarecido pra vocês sobre o cartão Visa PagSeguro agora aqui no canal cartões de crédito alta renda vamos para os abraços então gente lembrando que o link pra vocês abrirem a conta do PagSeguro PagBank e o cartão da conta do PagBank fica embaixo do nosso vídeo conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo e agora que você solicitou o cartão demora menos de 3 minutos abre sua conta rapidinha não exige muita coisa tá bom e agora vamos para os abraços Guilherme Rodrigues um grande abraço meu amigo Walzinho Xarebari opa um abraço pra você também Eric Santos Oficial um grande abraço meu amigo Igor Fernandes um grande abraço Denner Axel um grande abraço pra você também Adelino Fernandes Osasco São Paulo um grande abraço meu amigo Gabriel Cândido um grande abraço pra você também Ana Carolina um grande abraço minha amiga pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus um grande abraço um grande abraço um grande abraço